Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a como vocês baixarem o God of War, Ghost of Sparta Lite aí no seu Android pesando apenas 200 MB compactado mano tá muito top beleza? E é dois, bom, é, eu não sei como é que se fala se é God of War ou se é Good of War mano, não sei, tem cada gente que fala de um jeito, eu falo God of War, de vez que eu falo Good of War, tanto faz mano, pra mim é tudo a mesma coisa e é dois, beleza? E beleza, vamos lá, bom, pra gente tá instalando aqui, a gente vai tá precisando do eSFileXplore que é o gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, a gente também vai tá precisando do aplicativo Omega pra tá baixando aí o nosso jogo e também do PPSSPP pra gente tá emulando o jogo. Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz ensinando a vocês a como baixar aí o PPSSPP versão paga totalmente de graça e também do RAR, beleza? Pra gente tá extraindo. Bom, vamos tá entrando aqui no eSFileXplore, vamos na primeira opção, armazenamento interno, vamos na pasta Mega, Mega Downloads e aqui vai estar o nosso jogo e o que que a gente vai fazer? Vamos apertar em cima dele, vamos tá selecionando o RAR, vamos tá esperando aqui carregar, beleza? Vamos tá apertando ali em cima em extrair arquivos e vamos dar um OK. Lembrando que os créditos ao criador tá aqui na descrição, beleza? Aí vai estar descompactando aí, ó. Não demorou, tipo, vai mano, demora mais ou menos, ó, não é aquele negócio que você vai demorar uns 20 minutos, sei lá, mano, aí ó. Esse tempinho que eu tô falando com vocês já tá em 28%, mano, então não demora. Mas eu tô dando um corte no vídeo aqui pra ir mais rápido, beleza? Então é isso aí, quando terminar aqui eu volto. Beleza, galera? Quando terminar vamos tá voltando e voltando aqui, beleza? Até voltar aqui pro eSFileXplore. Após isso vamos apertar e segurar em cima aqui do nosso arquivo em RAR, vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar um OK, pois a gente não vai tá mais precisando. Após isso vai ter criado essa pasta, dentro dela vai conter aqui o nosso arquivo, que no caso é o nosso jogo, e é dois. Bom, se a gente for pensar assim, já tá instalado. A única função aqui é só se você for querer mover o seu jogo para o cartão de memória, para uma pasta aí do cartão de memória ou para uma pasta do armazenamento interno. Então caso você queira fazer isso, você aperta e segura em cima dele, vai ali embaixo na opção em mais, mover para, e aqui já é o seu armazenamento interno. Você pode tá movendo ele pra qualquer pasta, ou tá indo ali em cima no mais e tá criando, sei lá, com qualquer nome, mano, sei lá, jogos, PSP, você escolhe. Ou você pode tá voltando ali em cima, na setinha, tá selecionando o seu cartão de memória, e tá colocando aqui em alguma pasta que eu tá criando. Mas eu vou tá deixando aqui na pasta Mega Downloads mesmo, beleza? E é dois. Após isso, você vai instalar o PPSSPP, beleza? Quando você terminar tudo, já vai tá instalado. Então é só você tá entrando no PPSSPP. Então eu vou entrar aqui, e quando eu entrar, eu volto. Beleza, galera? Quando a gente tá entrando aqui no PPSSPP, vamos tá procurando a pasta onde a gente deixou o jogo. No caso, eu deixei em Mega, Mega Downloads, Good of War, e aqui está. Bom, mas antes da gente tá entrando, vamos tá apertando e segurando em cima dele. Ali do lado, vai ter a opção Criar Configurações do Jogo. Vocês vão apertar, vão vir agora em Configurações do Jogo, e vocês vão tá copiando, e igualmente tá aqui. Pra quê? Pra o seu jogo não tá travando, beleza? Então copie aí, ó, tudo de buenas. Vamos lá, porque se você não faz isso, o jogo trava demais, ok? O áudio e sistema. Beleza? Após você ter copiado, é só você tá ali voltando e tá colocando Jogar, beleza? Aí vai tá iniciando aqui o nosso jogo. Então vamos lá, deixa eu avançar aqui. Ok. Ok, aqui já é o início do jogo, então vamos tá dando ali o New Game. Vamos tá vindo aqui no normal. E tá esperando. Galera, pelo que eu tava vendo, as cantines do jogo foram cortadas por uma imagem, mano. Ó, deixa ela aparecer aqui, pra ver se eu consigo... Essa imagem aqui, beleza? Então, é só você tá esperando aí um pouquinho, que ela já... É... Desaparece. Beleza? Então eu vou tá esperando aqui, eu não quero cortar o vídeo pra depois vocês falarem que é mentira minha, algo do tipo. Beleza? Então, é, vamos tá esperando aqui essa imagem aí que fala... É... Algum dos botões ali. Aí... E é assim que a gente tem que ficar fazendo, esperando. Vamos lá, que eu acho que deixa o jogo muito mais leve, é isso. É, simplesmente tirando as cantines. Aí, pronto. Já veio aqui pro nosso jogo Beleza? É dois, então Tá vindo aí os carinha pra querer brigar Então bora brigar, cês querem brigar? Vem, dude, vem Cê é louco, ó gente A gente já tá puto, mano Os caras ainda querem mexer com nós, então Beleza, cês querem brigar? Bora brigar, então Só se liga, vai Toma aí, vai, agora começa E como cês tão vendo, não Tá travando, tá tudo de boa, beleza É só de boa, né Pra gente que tem pouca memória aí E tanto de Memória Armazenamento interno Tanto de memória RAM também O jogo é bom, né mano Então vamos lá, por ser Uma versão Lite, então isso ajuda Bastante, ok, já matamos Todos os carinha Com certeza vai vir mais Vamos lá Deixa eu tá avançando aqui pra vir mais E ok, vamos lá, vamos lá Ok, ok Calma, calma, vamos lá Bora Nossa, o carinha pegou aqui A gente tem que tá apertando o L e o R Mano Vamos lá, os dois ao mesmo tempo Aí, seu Easy Cadê o outro? Vem aqui, vem Vem Nossa, mano Nossa, mano A gente vê que tom Já era Agora a porta vai se abrir aí pra gente Não é, mano Beleza Vamos lá Ok E agora a gente vai entrar aqui, beleza Mas bom, galera O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti